Abertura 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 Ruim Abertura Pessoal, tudo acerta. Fala, viola! Tremação da prova de número 90. Os 400 válsulas, o Líder de Mácio Lourdes, um em sexto. Os Olices Quintos, o Clube. Quinto. O local da torcida aqui. O Líder de Mácio Clube. Fala, priora! Em quarto, Vitor Emanuel Garcia, o Líder de Mácio Clube. Terceiro. Rão Lucas Oliveira, do Olimpíaco Clube. Em segundo, o Lucas Wellington Sesto, do Olimpíaco Clube. Campeão mineiro do Mackenzie Sport Club, Arthur Lacerda Aguiar. Arthur aí, cheio de atitude. Olimpíaco Clube. 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 O que é isso? 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 O que é isso?